O corpo de um homem foi encontrado caído na estrada vicinal que dá acesso ao córrego Santa Cruz, área rural de Mendes Pimentel, no Vale do Rio Doce. A polícia trabalhou rápido e prendeu um lavrador que escondeu a arma do crime. Ele confessou a morte. E o motivo? O repórter Sávio Scarabelli, ao vivo, conta agora no MG Record. Sávio, boa noite pra você. Boa noite pra você, Saulo. Boa noite para os amigos que nos acompanham aqui no MG Record. Saulo, suspeito desse crime é um jovem de 24 anos de idade. Ele foi preso nesta sexta-feira e, segundo a polícia, ele confessou que o crime teria ocorrido porque a vítima de 27 anos havia furtado da casa dele um cordão de prata, uma faca e também uma carabina. Inclusive, Saulo, o corpo desse rapaz de 27 anos foi encontrado em uma estrada vicinal que fica na região do córrego Santa Cruz. A polícia militar conseguiu acesso a imagens de um circuito de vigilância que registra o momento em que o suspeito do crime chega até um bar no centro da cidade. Dentro do estabelecimento, ele passa alguns momentos conversando com a vítima e, em seguida, os dois saem juntos do estabelecimento. Pegam uma moto e vão em direção a essa estrada vicinal. A polícia disse que conseguiu identificar a motocicleta e ela foi localizada, juntamente com o suspeito, em uma rua lá da cidade, já nesta sexta-feira, onde ele foi abordado e, durante essa abordagem, acabou confessando o crime e também a motivação. Segundo a polícia militar, Saulo, esse homem disse para a PM que, ao sair do bar, ele teria dado carona para a vítima na motocicleta, dizendo que os dois iriam usar drogas na estrada vicinal, ali no córrego Santa Cruz. Em um determinado ponto da estrada, ele parou o veículo, disse que iria urinar e, nesse momento, ele teria sacado um revólver e efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima. Inclusive, o jovem de 27 anos ainda teria tentado fugir, mesmo tendo sido atingido pelos disparos, mas não resistiu aos ferimentos e acabou caindo no chão. A arma de fogo usada no crime ainda teria sido descarregada, mesmo depois que a vítima já estava caída no chão, Saulo. Esse suspeito disse ainda que a arma de fogo utilizada no crime teria sido enterrada na casa dele, ali na cidade. A polícia foi até o local, conseguiu encontrar essa arma de fogo, juntamente com munições e, na casa, também foram encontradas ali uma bucha de maconha e ainda um celular que havia sido furtado no ano de 2022. Esse homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia com material apreendido. Eu volto com você, Saulo.